Fala aí família, tudo bom? Hoje o assunto é muito sério E eu peço a reflexão de cada um de vocês E principalmente A compreensão De que Eu não tenho absolutamente nada contra A Honda Muito pelo contrário As críticas que eu faço aqui no canal São sempre críticas pra poder Com tom jocoso Tom debochado Muitas vezes Mas são críticas no intuito de Ver A melhoria de motos Da Honda E outras motos E que essas motos Elas entreguem mais segurança Inovação Tecnologia Mas repetindo Principalmente segurança E preço né galera Porque a gente vive num país Que precisa de preço Nós precisamos de moto com preço E esse é o assunto É o tema Principal Desse bate-papo Antes eu queria pedir que você já deixassem logo o joinha Se você não é inscrito no canal E gostar desse conteúdo Considera se inscrever Se você já é membro ou apoiador Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro ou apoiador Pra que eu continue fazer esse trabalho aqui Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Eu vou fazer uma Eu vou contar uma história Algumas Alguns fatos Não são nem histórias São fatos Pra contextualizar Exatamente esse título aí A Honda Ela perdeu o pudor Aqui no Brasil E eu vou contextualizar Pra vocês entenderem E eu vou Fazer um comparativo Com a indústria dos games De novo Eu volto pra indústria dos games Porque fica Além de ficar mais fácil Pra muita gente entender Ela é muito Competitiva Mesmo tendo duas marcas Brigando Diretamente pelo mercado E com fatias gigantescas Mas ainda assim É uma indústria muito competitiva Na primeira década dos anos 2000 A Sony Ela lançou Um videogame Que era o Playstation 3 E era uma revolução Afinal de contas O Playstation 2 Ele vendeu absurdamente Foi um dos consoles da Sony Que mais vendeu na história E eles obviamente Queriam manter essa Esse número de vendas Realmente de sucesso E Lançaram um aparelho Extremamente potente Tecnológico E realmente era E eu vou tentar resumir ao máximo E pediram em torno de 500 dólares Eu sei que a galera dos games Vai me corrigir em relação a valores Mais exatos Eu posso me equivocar um pouco Mas eu lembro Que era um pouco Um pouco mais de 500 dólares Ou 500 dólares O que na época Era um absurdo esse preço Era um preço realmente muito alto Para um videogame Mesmo ele tendo a tecnologia Que tinha E a potência que ele tinha Para a época A Microsoft Ela lançou O Então A então Segunda geração Do Xbox deles O chamado Xbox 360 Que era 100 dólares Mais barato Era 100 ou 200 dólares Mais barato Era assim Uma coisa Absurdamente Mais barato Do que o Playstation 3 Se não me engano Ele custava O Xbox 360 Custava 300 dólares Algo do tipo E o Playstation 3 Foi lançado A 500 dólares Para vocês terem uma ideia O público O consumidor Não só o americano Como o japonês No mundo No globo Teve uma Uma comoção Em relação a esse preço De não aceitar O preço praticado Pela Sony Que é uma empresa japonesa Eu quero que você Guarde bem isso Sony é uma empresa japonesa Todo mundo sabe né E houve uma comoção Negativa Foi muito ruim A Sony ter pedido Um valor Absurdo De 500 dólares Num videogame Até então Somente A SNK Pedia um valor Absurdo No seu Neo-gel Caseiro né Enfim Eu não quero Me alongar Em relação aos videogames Porque esse aqui É um canal de moto A Sony Ela realmente Perdeu muitas vendas Nesse início Do Playstation 3 Além das dificuldades Do aparelho De ter uma difícil Programação Para software House As desenvolvedoras Enfim A Xbox 360 Deu de lavada E a Sony A Sony A Sony aprendeu A lição E baixou o preço Do Playstation 3 Depois de um tempo Porque entendeu Que as pessoas Se recusaram A pagar esse preço Agora vamos voltar Ao Brasil 2022 Honda Uma empresa De motocicletas Também japonesa No mundo A Honda E é em mundo Que eu falo Fora o Brasil A Honda Ela toma Todo o seu Todo o cuidado Em lançar produtos Com preço condizente Com o mercado Principalmente O mercado consumidor Se o mercado consumidor Não aceitar bem O preço Ela sabe Que não vai vender E ela perde A competitividade Principalmente Na Europa Na Ásia Na América do Norte Principalmente Na América do Norte Que é um mercado Consumidor grande Mas não é o maior Mercado dela Mas a Honda Ela está sempre atenta Aos preços Praticados Ao que vem Embarcados Nas motos Ela está Muito atenta E preocupada Em entregar Um preço Competitivo De acordo Com o mercado Mas existe Um país Na América do Sul Brasil Que ela não está Nem aí Ela não se preocupa Nem um pouco Em entregar Um produto De qualidade Com preço competitivo Ou Mesmo que esse produto Ele seja Um produto global Que ele seja Vendido também Em outras praças Ela pouco Se preocupa Que esse produto Esteja Num preço Competitivo Ela não liga Ela coloca Qualquer preço Ela rifa O preço Desse produto Sabe por que Galera? Porque ela não Tem concorrência Ela detende Mais de 80% Do mercado E esse Essa é uma das Consequências Esse monopólio Gera Esse tipo De consequência A Honda Ela não Se importa Ela sabe Que se ela Lançar um produto Num preço Surreal A exemplo Da CB500X Vendida aqui no Brasil Da Recém lançada E anunciada O preço Fotos A 350 Que é um scooter De 29 cavalos Eu não vou nem falar A cilindrada Só Eu vou falar em cavalaria É uma scooter De 29 cavalos Ela não tem Nada demais Ela tem A eletrônica É uma boa scooter Mas não justifica Os seus Mais de 50 mil reais Praticados Em concessionárias Alguns Inscritos Daqui do Nordeste Já me informaram Que ela está sendo vendida A quase 55 mil reais Em algumas cidades Daqui do Nordeste A X-ADV Que é uma scooter Também Com um motor Da NC750 E ela tem um câmbio De dupla embreagem Câmbio automatizado Ela passa dos 80 mil É uma scooter Galera A NC750X Recém Atualizada Aqui no nosso país Excelente NC750X Ela está sendo vendida Por Mais de 70 mil reais A versão com câmbio De dupla embreagem Câmbio automatizado Sendo que a Honda Ela pediu Ela fez um anúncio Com preço Sugerido De Menos De 60 mil E ela já está sendo praticada O preço Já em concessionário De mais de 70 mil reais Ou Quase 70 mil reais Acredito que já passou Principalmente Quando a gente fala Aqui do Nordeste Com todos esses exemplos Esse show de horrores Eu preciso falar da Honda Sim E dar exemplo A Honda Porque ela É a empresa Que ela perdeu o pudor Diferente das suas Irmãs Ou marcas Não irmãs Mas marcas de mesmo país De mesma nacionalidade E com a mesma cultura Como a Sony Afinal de contas A gente imagina Que o Japão Ela Ele preza uma cultura De respeito ao consumidor E a Sony Que quando vê Que praticou um erro Que cometeu um valor absurdo E que não vendeu Ela dá Um passo pra trás E entende Que não pegou bem Tanto que Nos lançamentos Seguintes Tanto Playstation 4 Playstation 5 Ela fez O possível Pra lançar um produto Com um preço Justo e adequado A tecnologia E adequado Aos concorrentes Também A Honda Sendo uma empresa Também japonesa Que a gente imagina Que ela preza Os seus clientes O respeito Tanto ao cliente Quanto ao Preço justo De mercado Ela aqui no Brasil De forma Muito arbitrária Ela não liga Ela não tem mais Aquele pudor Ela não se comporta Como uma empresa japonesa E não venham me dizer Que pelo fato De ela ser dirigida Por brasileiros Aqui é É mangueado Como a gente fala Aqui na Bahia É bagunçado Não É uma empresa Japonesa A cultura japonesa Impera nessa empresa Na Honda Do Brasil Independente Que ela tenha Dirigentes Brasileiros Mas é uma Empresa japonesa E a gente tem que Sim Entender que existe Uma Toda uma Uma cultura E regras Japonesas E por que Que isso Não é aplicado Aqui no Brasil Por que Que esse respeito Ao cliente Ao consumidor Brasileiro Não é aplicado Também Igualmente Aos outros Consumidores Europeus Asiáticos E até mesmo De outros Países Da América Latina Porque não Existe competitividade Aqui galera Então a Honda Ela perdeu Completamente O pudor Em cobrar O preço Que ela acha Que deve ser Cobrado Sem nenhum Mas assim Sem um Pinguinho De pudor Sem nenhum Tipo De 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 vergonha Na cara Coloca o preço Que quer Rifa no preço Que quer Faz absolutamente O que quer E nós Aqui Ficamos Com duas opções Ou paga Ou não compra E aí Vocês Podem Me Falar Ah Mas A culpa É do É de quem Compra É verdade A culpa É de quem Compra A culpa Também É dos Impostos É verdade A culpa Também É dos Impostos Ah A culpa É das outras Empresas Que não Não tem Coragem E não Querem gastar E investir Aqui no Nosso País É verdade Também Também Tem isso As empresas Elas não Querem investir Aqui no Nosso País Mas Existe Aqui no Nosso País Uma lei Protecionista Muito Forte Eu já mostrei Em alguns Vídeos Que nós Aqui no Brasil Nós temos Regras Absurdas De protecionismo Que fazem Com que a Honda Ela continue Hegemônica Ela continue Sentada na janela Exatamente Pela Pelo Protecionismo Essas regras Da SUFRAMA Que fazem Com que Fique cada vez Mais difícil Empreender Aqui no Brasil Que uma Fábrica De motos Ela venha Para cá E ela Tenha ao máximo A dificuldade De empreender E chegar Até a Honda Até lá Até ela chegar E alcançar a Honda Vai demorar muito Ela vai ter que botar Muita grana Obviamente que a Honda Ela já tem Décadas A frente Até porque Ela já Acreditou No Brasil Mas As leis Protecionistas Elas prejudicam Demais A vinda De novas Empresas E eu não estou Falando da Zona Franca De Manaus Eu não estou Falando da redução De IPI Eu estou falando De regras Bastante Complexas Complicadas E que fazem Com que As motocicletas Principalmente Nesse nicho De motocicleta Qualquer empresa Estrangeira Ela fique Inviável De empreender Aqui no Brasil De colocar Qualquer tipo De Fábrica Qualquer tipo De importação Fica cada vez Mais difícil Empreender no Brasil E competir Com a Honda Então a maioria Ela não Vê Vantagem De trazer Uma fábrica De trazer Um empreendimento Para cá Seja Uma montadora Em Manaus Ou uma montadora Fora Então eu queria muito Que vocês refletissem Pensassem Isso não é birra Isso não é Eu não sou contra a Honda Muito pelo contrário Tem vários vídeos aqui Que eu estou recomendando CB500X Que eu estou elogiando A NC750X O único motor Que eu não recomendo É o 160 Da CG E da Brosta É o único motor Todas as outras motos Eu recomendo Eu sei que a Honda Ela preza muito Pela qualidade Controle de qualidade É uma marca Que Acreditou Num país É uma marca Que merece O nosso respeito A CG Quando foi criada Ela foi criada Para o trabalhador brasileiro Poder se deslocar Com economia De forma mais barata Eficiente E hoje A gente não vê isso A gente vê que a CG É uma moto Que custa Quase 20 mil reais Em alguns lugares Já custa 20 mil reais E ela não entrega A mesma qualidade De antes Então o que a gente enxerga É uma empresa Que não preza O respeito ao brasileiro E eu falo brasileiro Tá Se você brasileiro Bate no peito De forma ufanista Que nós Merecíamos Mais respeito E fala Sabe Fala mal De outras empresas Fala mal De empresas chinesas Fala mal De um monte De situação E que você Que levanta a bandeira E que Acredita no país E que pede mais respeito Exige respeito Pela Da Honda Pelo brasileiro Também Não seja ufanista Só para o que te interessa Seja ufanista Também para cobrar Dessa empresa Não seja Abajulador De uma empresa Que não te respeita Tá bom Fica aqui Minha reflexão Repito Não tenho nada Contra a Honda Mas o meu trabalho Aqui é conscientizá-los Se você achar Que esse produto Ele tem um preço abusivo Não compre Tá bom Não é boicote É o consumo consciente Deixe os seus comentários Aqui Eu quero ler Agradeço a todos vocês Deixe um comentário Me respeitando Sabe gente É a minha opinião Eu faço sempre a brincadeira Aqui Mas hoje o vídeo É muito sério Eu percebo que a situação Realmente está complicada A gente não é respeitado Por algumas marcas A Honda A Yamaha Elas não Não nos respeitam Então se você é brasileiro Quer ser respeitado Eu estou falando mesmo Você é brasileiro Quer ser respeitado Sabe como é que você Vai conseguir respeito Com essas empresas É fazendo doer No bolso delas Tá bom Deixe aí seu comentário Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Um abraço Legenda Adriana Zanotto